E agora o futebol nessa quarta-feira, o Itabaiana perdeu 2 a 1 para o Vitória da Conquista. A partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro Série D. Agora o Tricolor da Serra ocupa a quinta colocação do Grupo 4 com 7 pontos. No próximo domingo, 4 da tarde, enfrenta o Potiguar no estádio Etelvino Mendonça em Itabaiana. Já o Frei Paulistano empatou em 0 a 0 com o Central de Caruaru. Domingo enfrenta o ABC lá em Natal.